Fala Alfredão, fala Jéssica! E aí, tudo bem com vocês? Galera, dica rápida, resumão de reino planta e botânica. O que é que eu preciso saber de botânica? Então, curta aqui, se inscreve no canal, aguarda aqui, porque de biologia, o Piu Piu sabe. Roda essa vinheta! Galera, planta, o que é que eu preciso saber de planta? Meu Deus, meu Biu, é a pior coisa do mundo. Calma, calma, eu vou te mostrar o que é que você precisa saber disso aqui, beleza? Olha pra cá, primeira coisa, eu começo sempre com esse ancestral comum aqui. Como foi que tudo surgiu, né? Então, o primeiro carinha aqui, que aparece realizando um mecanismo chamado de fotossíntese, que é importantíssimo pra você saber, é necessário que você entenda que ele surgiu. E aí, no que ele aparece, forma o primeiro grupo de organismos capazes de realizar a fotossíntese, só que isso não representa o reino vegetal, tá bom? Mas são os primeiros carinhas e eles são aquáticos, que são as algas que a gente falou lá no reino protista, beleza? Só que esse grupo que estava na água resolve sair da água. No que ele resolve sair da água, tá lá o sol, o sol queimando no centro. Se esse cara não precisava se preocupar com a quantidade de água, esse agora precisa, porque do lado de fora não tem tanta água. Mas ele desenvolve uma estrutura que impermeabiliza ele, que é a cutícula. Calma, não é a sua unha não, Jéssica. Olha pra cá, a cutícula é uma cera que impermeabiliza essa estrutura. E agora eles são pluricelulares. Esse primeiro grupo, que são as briófitas, são de pequeno porte, porque não apresentam os vasos condutores. Não tem vasos condutores, são avasculares, beleza? E sendo assim, de pequeno porte. E eles apresentam a característica só da briófita. Só a briófita é assim, ser gametófita. A fase duradoura dela é a fase haploide, beleza? Tranquilo. Enquanto que as pteridófitas aparecem, porque elas desenvolvem vasos condutores. E agora eu posso crescer muito mais. Se eu posso crescer muito mais, eu saio daqui, 5 centímetros, 5 metros. É muita coisa. Saio de Mumbai, a sul, por exemplo. Então, deu pra entender isso aí? Só por causa da presença dos vasos. E elas mudam a característica. A partir daqui, todas elas são esporófitas, porque apresentam a fase duradoura, como a diploide. Uma característica da pteridófita é a presença do soro. O soro é uma estrutura que vai liberar os esporos na pteridófita. Beleza isso? Tranquilo? Em seguida, se formam os estróbilos, ou um aparelho reprodutor exposto. A principal característica de transição da pteridófita para a giminosperma é o surgimento do grão de pólen. Note que esses dois aqui não apresentam. Os gametas desses caras aqui são flagelados, por isso que eles são dependentes da água. Então, a principal característica que faz com que ocorra a conquista efetiva do ambiente terrestre é o desenvolvimento aqui, por exemplo, do grão de pólen, que eu não preciso mais de água para reproduzir. Beleza? Ele é disperso aí pelo vento, por animais, por exemplo. No caso da giminosperma, esse carinha aqui se formou. A angiosperma, além do pólen, tem a flor e o fruto, que são estruturas de atração, por exemplo, para polinização, como foi uma questão já de vestibulares. Qual a importância das abelhas para os vegetais? Por quê? A flor atrai os animais para que eles peguem o grão de pólen, grudem nele e ele leva para outra flor, promovendo a reprodução sexuada. E aqui há giminosperma, sem a semente nua, o fruto que envolve essa semente. Beleza? Para a gente finalizar, a gente chama esses dois carinhas de criptógamas, cripto, quer dizer, escondido, para você não esquecer, cripto de capado, ser de cripto, ser de capado. Não tem um aparelho reprodutor exposto, enquanto que a fanerógama apresenta o material reprodutor, o aparelho reprodutor exposto. Esporófito, já falamos, ele é diploide e a embriófita, porque esses carinhas aqui, a partir daqui, todos desenvolvem embrião. Fechou, galera? Tranquilo? Tamo junto e até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte aí, divulga para a galera. Tamo junto por hoje. É um K, é um B, é um Osse. Carbosse!